Ei, 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 ei Muito atrevimento, trupa nesse beat, Fábio, Descidão, Wilson, Matão no hit Vai e finho, canta o mercado, trancado, beat, bela, santo, homens, abençoado Cabeça se me dói, che, 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 che Cabeça se me dói, che, cabeça se me dói Cabeça se me dói, che, 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 che Tome até bens, tome até apertado Cabeça se me dói, che, 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 che Cabeça se me dói, che, 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 che Isso aqui é festa, nem vale negar A vos, alefante, dançamos, riendo, la poesa, celebrar A buena, a buena, a buena, let's go Cabeça se me dói, che, 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 che Cabeça se me dói, che, 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 che